Tua voz me chama sobre as águas Onde os meus pés podem falhar E ali te encontro no mistério Em meio ao mar confiarei E eu Teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer, somente em Ti descansarei Pois eu sou Teu E Tu és meu Tua graça cobre os meus temores Tua forte mão me guiará Se estou cercado pelo medo Tu és fiel Nunca vais falhar E ao Teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer, somente em Ti descansarei Pois eu sou Teu E Tu és meu Tu és meu Tu és meu Oh 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 Amém. Amém.